E aí galera, continuando as aulas sobre circuitos elétricos, hoje a gente vai falar sobre o conceito de resistência elétrica que é um dos conceitos principais para a gente poder avançar nos nossos estudos de circuitos Então primeiramente vamos imaginar que a gente tem um material condutor qualquer aqui A gente sabe que se a gente aplicar uma tensão VAB entre os terminais desse material vai fluir por ele uma corrente I A gente sabe que o sentido dessa corrente, lembrando que o material condutor é um material passivo e não produz energia, só consome O sentido dessa corrente vai se dar do terminal mais positivo desse material para o terminal mais negativo Então a corrente sempre vai circular no sentido da queda de tensão que a gente determinou também como o sentido convencional da corrente para as nossas análises A questão agora é qual é a relação entre a tensão VAB que eu apliquei e a corrente que fluiu pelo material Então eu quero saber qual é o formato da curva V por I Então vamos pensar duas situações aqui Em alguns materiais eu posso ter uma relação, por exemplo, logarítmica Onde a tensão é proporcional ao logaritmo da corrente A gente fala que a gente tem aí uma relação não linear entre tensão e corrente Em alguns materiais eu posso ter uma relação diretamente proporcional, uma linha reta A gente fala que isso é uma relação linear entre tensão e corrente Bom, qual material que é esse? Na maioria dos materiais condutores, a gente está falando de metais, carbono, grafite, carbono, grafite e por aí A relação VI é bem linear, é mais linear do que não linear Já em alguns materiais semicondutores como silício, niteto de galho Basicamente a forma que a gente utiliza para construir dispositivos eletrônicos como diodos, transistores Essa relação é não linear e ela se aproxima bastante do logaritmo Então, e daí? Qual é a importância dessa relação? Então vamos pensar aqui como exemplo nos materiais com relação linear Para simplificar nossa análise A gente pega uma curva VI, que é uma linha reta Então a gente pode definir uma inclinação R, que eu vou chamar de R aqui E eu posso calcular essa inclinação pegando dois pontos distintos nessa curva Então eu vou pegar aqui o ponto V1, I1 O ponto V2, I2 E se eu fizer a diferença de V2 para V1 sobre a diferença de I2 para I1 Ou seja, um ΔV sobre um ΔI Eu vou encontrar então essa inclinação R Essa inclinação R, que é o que a gente dá um nome de resistência elétrica do material Cuja simbologia para circuitos elétricos, para desenhos de circuitos elétricos A gente usa basicamente esse símbolo aí, que é o símbolo americano Em alguns casos, a gente pode usar o símbolo europeu Que é esse quadradinho que eu venho utilizando para materiais aí Mas qualquer um dos dois está valendo É bom só não misturar os dois no mesmo desenho Bom, e daí? O que significa então essa resistência elétrica? A resistência elétrica, na verdade, ela mede a dificuldade com que a corrente elétrica vai passar para o material E a unidade que a gente usa para referenciar essa resistência É o Ohm, que pode ser também representado no sistema internacional como um Volt sobre Ampere De uma forma genérica, então a gente pode definir que a resistência elétrica Ela é a inclinação da curva de tensão por corrente Ou se essa curva não for constante, a gente pode falar que é a derivada dessa curva Então são as inclinações das várias retas tangentes que a gente pode ter dependendo do ponto de operação Então no material com uma relação VI linear, a resistência é constante para todo ponto de operação Já para um material não linear, essa resistência varia de acordo com a corrente De acordo com a tensão que a gente aplica sobre o material Tudo bem? Tá, então pensando agora em materiais com comportamento linear Que são os mais importantes porque eles representam os metais E uma série de outros materiais que a gente utiliza em circuitos elétricos A gente fala que esses materiais também são materiais ômicos Porque eles respeitam a famosa primeira lei de Ohm, que a gente vai discutir agora Nesse caso, então, a gente tem um material com uma resistência que é constante Independente do ponto de operação Então a gente pode falar, sem medo de errar Que a resistência vai ser igual à tensão que eu apliquei no material Sobre a corrente que flui por ele E a gente pode manipular essa expressão de duas outras formas Que são mais comuns que os estudantes conhecem Que é a tensão terminal vai ser igual à corrente que flui pelo material Vezes a resistência dele, que é o famoso V igual a RI Ou que a corrente vai ser igual à tensão que eu aplico sobre o material Sobre a resistência Essas três expressões representam a lei de Ohm Qualquer uma delas fala a mesma coisa Nesse último caso aqui, a gente pode também escrever como sendo A corrente do material igual a um G Uma constante G Vezes a tensão terminal Onde, obviamente, G é o inverso da resistência E essa grandeza, G A gente chama de condutância do material E a condutância por ser o inverso da resistência Ela mede exatamente o contrário do que a resistência mede A resistência fala sobre a dificuldade que um elétron Que uma corrente tem de passar para um material Já a condutância mede qual é a facilidade com que a corrente vai passar por aquele material E a unidade de condutância no sistema internacional É o Siemens Que é um ampere sobre um volt Tudo bem? A gente pode falar também sobre a segunda lei de Ohm Que vai tentar me contar Como que eu calculo a resistência elétrica de um material qualquer Uma vez que eu conheça esse material Então, vamos imaginar aqui um material com formato cúbico Ele tem uma área de seção transversal A E um comprimento L E a segunda lei de Ohm fala que a resistência desse material Vai ser igual à resistividade desse material Que é uma qualidade dos materiais Vezes o comprimento dele sobre a área da seção transversal Então, a resistência depende do tipo de material que eu estou utilizando E da geometria dele Tudo bem? E o interessante é que a resistividade é tabelada para vários materiais Então, a gente tem ali alguns exemplos de alguns metais que a gente utiliza bastante E vocês vão perceber que essa tabela é normalmente definida para uma temperatura específica Por exemplo, 20 graus Por quê? Porque como a resistência mede a dificuldade contra um elétron A corrente em si Atravessa o material Quando a temperatura varia A agitação dos elétrons, dos átomos, do material vai mudar E isso vai facilitar ou dificultar esse movimento Então, a resistência e a resistividade variam com a temperatura E para a gente medir isso Normalmente a gente utiliza essas expressões aqui Por exemplo, a resistividade do material a uma dada temperatura vai ser igual A uma resistividade de referência Vezes 1 mais α Onde α a gente chama de coeficiente de temperatura do material Vezes a diferença da temperatura que eu estou querendo medir Menos a temperatura de referência E eu posso reescrever isso também para a resistência em si Então, a resistência é a mesma coisa Ela é igual à resistência de referência Vezes 1 mais o coeficiente de temperatura Vezes a diferença de temperatura Pegando um exemplo para deixar isso um pouco mais claro Então, vamos imaginar que eu queira calcular A resistência por metro de um fio de cobre de 2,5 milímetros quadrados Em 35 graus Esse fio, por exemplo, a gente usa muito em instalações elétricas Para instalação de tomada, por exemplo Então, vamos lá Pegando a tabela A gente tem que a resistividade do cobre é aquela ali A área de 2,5 milímetros quadrados mesmo E o coeficiente de temperatura do cobre é de 3,9 vezes 10 a menos 3 É um número adimensional mesmo Então, em 20 graus A resistência por metro Ou seja, um R sobre L Vai ser igual à resistividade sobre a área Pegando a segunda lei de Ohm Isso, fazendo a conta, vai dar 6,88 mili-ohms por metro Para calcular em 35 graus A gente vai pegar a resistência Na temperatura de referência, 20 graus Multiplicar por 1 mais O coeficiente de temperatura Vezes a diferença de temperatura Onde a temperatura que eu quero é 35 A referência é 20 A diferença de temperatura é 15 graus Fazendo essa conta Eu vejo que a resistência do mesmo fio em 35 graus Vai ser de 7,28 mili-ohms por metro Entenderam o procedimento aqui? Então, seguindo A gente pode falar sobre um componente eletrônico Que é o resistor O resistor, na verdade, é um componente Você compra na loja Que ele possui uma resistência bem conhecida E, normalmente, ele é vendido Com um corpo colorido Com faixas coloridas Onde você pode identificar o valor dele A gente tem, basicamente, dois tipos de resistores vendidos Para a eletrônica analógica, em geral Que é os resistores de 4 faixas de cor E os resistores de 5 faixas de cor Onde, se a gente olhar aqui o desenho A gente vai ver que No resistor de 4 faixas As duas primeiras faixas São a dezena em unidade Daquele valor de resistor A terceira faixa é o multiplicador Uma potência de 10 Que a gente utiliza para escalonar esses valores E a quarta faixa é um valor de tolerância Para aquele valor de resistor Já nos resistores de 5 faixas As três primeiras faixas vão me dar a centena Daquele número A quarta faixa é o multiplicador E a quinta faixa me dá a tolerância Então, se a gente pegar uma tabela de cores Eu não vou correr sobre os valores aqui não Vocês podem ler aqui no vídeo E pegar o exemplo que a gente tem aqui Desses resistores assim A gente pode calcular qual é o valor de cada um Então, vamos pegar aqui o resistor de 4 faixas Ele é verde, azul, vermelho, dourado Então, a gente olhando na tabela A gente vê que o verde é 5 O azul é 6 O vermelho é um multiplicador de 100 E o dourado é uma tolerância de mais ou menos 5% Então, esse valor é qual? Então, pega lá Primeira e segunda faixas 5 e 6, 56 Terceira faixa 100 Então, é 56 vezes 100 Dá 5.600 ohms Beleza? Então, esse cara é um resistor de 5,6 kilo ohms Com uma tolerância de 5% Tudo bem? Já o segundo exemplo ali Eu tenho as três primeiras faixas Marrom, preto, preto Que é 1, 0, 0 A quarta faixa é vermelho Que é um multiplicador de 100 E a quinta faixa é marrom Que é uma tolerância de mais ou menos 1% Então, esse cara tem um valor de 100 Nas três primeiras faixas Vezes 100 Que dá 10.000 Que vai nos dar um resistor de 10 kilo ohms Com uma tolerância de 1% Entenderam qual é o procedimento? É bem simples Demanda um pouco de tempo Para você acostumar a fazer isso rápido Mas é bom sempre ter a tabela de cores Para você identificar os resistores No laboratório Ou na hora de comprar Tudo bem? Bom, agora Será que eu encontro qualquer valor de resistores Dentro dessa tabela? Na verdade, não Existem o que a gente chama de valores comerciais Que são uma série de valores Que os fabricantes fornecem Para a gente comprar E a gente tem que Se a gente quiser fazer um outro valor Que não existe nessa faixa A gente tem que fazer alguma associação Que é algo que a gente vai discutir mais para frente Então Para um resistor de 4 faixas A tabela mais comum É a tabela E12 Que tem 12 valores de resistência Você pode parecer Pô, mas será que existem só 12 resistores? Na verdade, não Eles são Uma tabela Mas você pode escalonar isso Para um potência de 10 Por exemplo Tem um valor ali Que é o 2.2 Significa que você vai encontrar no mercado Resistor de 0,22 ohms De 2,2 ohms De 22 ohms De 2.2 kilo ohms De 22 kilo ohms De 2.2 mega ohms De 22 mega ohms E assim por diante Outra faixa que é Não tão comum Mas ainda se encontra É a faixa E24 Onde a gente insere 12 valores dentro dessa primeira tabela Já para os resistores de 5 faixas Já tem uma tabela maior Que é a E48 Os resistores de 5 faixas Normalmente são comprados Com tolerância de 1% Então a gente tem uma gama De possibilidades bem grande Que a gente pode encontrar no mercado Então fica aí os exemplos Para vocês anotarem E selecionarem seus componentes Para o futuro O que mais a gente pode discutir? A gente já sabe Que um resistor É um material condutor Que é um elemento passivo Ele não tem capacidade De produzir energia Ele só consome Então a gente pode calcular A potência Ou a energia Que um resistor consome Usando Aquela velha expressão Onde a potência De um material É igual a tensão Aplicada sobre ele Vezes a corrente Que por ele flui A gente já discutiu isso Na aula anterior Só que Como um resistor Normalmente Vem de um material ômico Que respeita a primeira lei de ohm Então eu posso Reescrever essa expressão Então se a gente pegar lá Por exemplo Aquela formulação De V igual a Ri E usar na expressão De potência Você vai ver que Substituindo o valor de V A gente encontra Que a potência Consumida pelo resistor É igual a R Vezes I ao quadrado Então é uma forma Mais rápida de calcular A potência consumida Pelo resistor Agora Eu posso substituir também O valor de I Por V sobre R E vou encontrar também Que a potência Consumida pelo mesmo resistor Vai ser igual a V ao quadrado Sobre R Então Eu posso escrever A equação de potência Consumida Dessas duas formas Que dependendo do meu problema Vai facilitar muito O meu cálculo de potência Tudo bem? Então Gente Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Dê um like aqui no canal Se inscreva no canal também A gente tem vários vídeos Sobre eletrônica analógica E eletrônica de potência E ciclos elétricos A gente está sempre tentando Atualizar as nossas séries Então Até a próxima Até mais Tchau 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 Se inscreva no canal.